Agora eu chamo o Douglas Magalhães na cena porque um casal foi vítima do golpe do PIX. Vamos conferir. Tem BO aqui na delegacia plantonista, nós vamos saber que BO é esse. O que é que aconteceu? O rapaz aqui da camisa rasgada, foi o que houve? Primeiro você. Nós conseguimos comprar uma televisão num apartamento, num condomínio. Chegando lá, nós ligamos pro rapaz, tiramos a foto da frente do condomínio. Aí ele mandou pra mulher, pra ela liberar pra nós. Como é que você sabia que tava vendendo televisão lá? Pelo Face. No Facebook, tava vendo? No Facebook. Quando chegou lá, aconteceu? Nós chegou lá dentro, nós olhou a televisão, aí nós mandou o PIX pra mulher. De quanto? De 700 reais. 700 reais. Aí chegando lá, não chegou esse PIX, era nem outra pessoa. Eu falei, ó, chegou aí, eu mandei o PIX agora, chegou aí. Aí disse, não, não chegou aqui não. Eu disse, ô gente, e como? Ele não é seu pai, que ele tava falando que era pai dela, falou com ela e tudo pra gente entrar. Como era que a gente ia entrar no condomínio se ela não autorizasse? E por que você passou o PIX antes? Eu já tinha olhado, eu confiei nele, que ele disse que era pai dela. Mas você sabe se realmente o PIX foi pra ele? Não, não sei. Aí é que tá. Eu mandei, mandei os 700 reais. O número que ele lhe ligou, foi o mesmo número que você mandou o PIX? Ele mandou por e-mail, a chave era o e-mail. A chave era o e-mail. E o número outro? O nome da moça que eu mandei é Ana, Ana Cristina da Silva. E o nome do rapaz é Diego. E o nome dela ali é Brenda. Você sabe se realmente eles têm alguma coisa a ver com isso? Eu não sei, moço. Porque quando eu fui mostrar, o síndico do condomínio pegou um ferro, deu uma ferrada na minha mão, que o celular voou, o celular tá até lá dentro. Não tem nem como eu mostrar o comprovante. Eu acho que ele já fez isso pra mim não mostrar mesmo, entendeu? Não, esse aqui é da minha irmã que eu pedi pra minha tia trazer, pra mim baixar o mercado pago e mostrar, entendeu? Só que não mostra porque pede o código, o código chega no celular que ele mesmo quebrou, o síndico quebrou. Quem lhe bateu? Aqui, esse aqui, ó. Esse aqui me bateu, me enforcou, me desmaiou pelo uma hora. Foi mais de dez acima dele. Dez pessoas? Dez, a sorte. Foi uma moça de lá de dentro do condomínio, que não deixou, ela e um rapaz que tava trabalhando com pintura, disse, não rapaz, não faça isso com ele não, deixei ele. Ele afastou a gente, botou a gente lá no cantinho sentadinho, e ele disse, encurralando a gente, disse que se a gente não ficasse sentado, ele ia dar um tiro na minha cara. Ele disse que ia meter um tiro na minha cara, não. Senta aí, senão eu vou meter um tiro na sua cara, eu vou meter um tiro na sua cara. Qual o nome do senhor completo? Ângelo Bonfimar. Qual o nome da senhora? Nayara da Silva Amor. Marido e mulher? Isso. E agora, depois desse golpe? Agora... Só entregar na mão de Deus, né? E da justiça. Porque, infelizmente, eu sofri uma covardia. Uma covardia gravíssima. Quase passei pela morte, tá entendendo? Esse rapaz aqui, aí, me enforcou, eu fiquei uma hora apagado. Me enforcou, tá aqui, a sequela, aí. Aqui, aí. Todo roxo, aí. Roxo, aí. Tudo roxo aqui, aí. Todo roxo. O senhor fez a denúncia? Tá satisfeito? Foi verdade o que o senhor falou? Tudo verdade. Eu só vou saber se eles querem falar o contraditório, ok? O cidadão que está sendo acusado pediu para ter a imagem dele e dos familiares preservada. Mas, em respeito, a nossa equipe de reportagem, ele vai falar. O que aconteceu? Eu trabalho, né? Sou da área jurídica, formado na área, inclusive. Estava ausente de casa. Minha esposa pôs uma TV nossa à venda, né? E aí, desde ontem, ela vem tratando com uma pessoa que queria dar, inclusive, um valor a mais. E aí, já eu estranhei, né? Eu disse para ela, olha, tome cuidado. Veja o Pix na hora, antes de entregar o bem, né? Eu tinha saído de casa para acompanhar alguém ao hospital. Quando eu estava caminhando ao hospital, ela me liga dizendo que eles estavam falando, que tinham transferido não sei para quem, que a pessoa tinha assumido e que eles queriam a TV. E ela disse, mas para mim, amor, ninguém nem perguntou meu nome. Não foi entregue. E eu disse, amor, deixa eu falar com eles. Porque, exatamente, eu ia dizer, olha, deixa eu chegar aí. E aí, a gente vai conversar e ver o que está acontecendo. Tudo leva a crer que houve uma questão de clonagem da publicidade que vocês estavam fazendo da TV. Se aproveitaram disso e eles transferiram o dinheiro para a pessoa errada. Pode ter sido isso? Olha, é algo que a Polícia Civil, obviamente, vai investigar, né? Nos seus trâmites de direito. Mas, assim, a gente desconfia que não. Porque ele se alterou. Quando eu pedi para falar com ele, ele gritou, disse que se não levasse TV. Naquele momento, ele ia quebrar tudo. A minha mulher estava com a minha filha de um ano e três meses no braço. Então, naquele momento, eu voltei para lá, chamei a polícia. Mas ele acusa também que foi agredido? Não, ele não foi agredido. Acontece, quando ele viu que a polícia estava chegando, ele quis se evadir de lá. E o síndico, os moradores, todo mundo realmente impediu, seguraram a camisa dele e rasgou. Ele não tem o hematoma. Ninguém agrediu ele, até porque eu estava lá e não deixei. Agora, ninguém permitiu que ele se evadisse. Agora, o senhor está aqui na delegacia, onde vai repetir isso mesmo aí. O senhor não recebeu um centavo desse pico? Um centavo, nem ela mostrou em documento algum, quer dizer, e eles estavam querendo entrar, fazer a minha família de refém. Só que meu filho conseguiu, no momento que eles saíram, fechou a porta e ele ficou batendo e gritando. Foi por isso que os moradores também chamaram a polícia e nós corremos para lá. Bom, muito obrigado. Esse é um verdadeiro caso de polícia. A família do homem acusado está aqui na delegacia, para ser ouvido pela autoridade policial. O cidadão que nos prestou a entrevista, a denúncia, também está aqui para ser ouvido. Agora, resta saber uma coisa. Ele disse que passou o Pix. Ele disse que não recebeu. Será mais um golpe? Bom, é um golpe. E que as pessoas tomem devido cuidado com essa transação de comprar, pagar antecipadamente, passando um Pix. Pode acabar numa situação igual a esta. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Para você que ficou comigo aqui até o final, meu muito obrigada.